Música 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 Eu tô em si Every day, se és perguntar se é real You know, every day, minha mano é Põe minha família, tudo ora, every day Se és nega, esqueça o problema, não tô pronto Every day, eu tô em si Every day, fazemos Capa minha people like, every day Minha love tá puridão por mim Every day, se és que mal, vim ato sai Every day Every day, se és perguntar se é real You know, every day, minha mano é Põe minha família, tudo ora, every day Se os negas quis a prova, eu tô pronto Every day, eu tô em si Every day, fazemos Capa minha people like, every day Minha love tá puridão por mim Every day, se és que mal, vim ato sai Every day Firmeza na zona, nigga, we don't play Se boi é né, dinha cru, o que é que vou te fazer pra ei? Tô na mídia, que boi é reira Me djo ouro, vou bater a sei Hoje um creio, eu sou mãe, as niggas não creio cash Every day, não creio chill, paga bill NPS straight, rola já pa 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 bill Like every day Real niggas, know the deal, e que tem pa lei Andes manda boca, dinhas amigo e me djo ouro Vou esfriar na espéia Muita-te má conta, dinhas niggas, junho não te evolui Abri oi nos fake friends, é que te estote pra li Real recognize, real friends and family Focode na nos missão, e os gays o jogo tem fim Saber que é qualquer que foi problema Poder te manha pi Se apura na amargura e eu lembrai na minha Continência, ponho os soja, firmeza em SG Se os niggas quiser, proba, ele não tá ali Any day Every day Se os perguntas se me é real, you know Every day, minha mãe é pa minha family Que eu dora, every day Se os niggas quiser, proba, ele não tá pronto, every day Any day Every day Fazem música, ponha people, like Every day Minha love, tá puro, dão, por mim Every day Se que não afu, me decide Every day Every day Se os perguntas se me é real, you know Every day Minha mãe é pa minha family, tudo ora Every day Se os niggas quiser, proba, ele não tá pronto Every day Any day Every day Fazem música, ponha people, like Every day Minha love, tá puro, dão, por mim Every day Se que não afu, me decide That every day Real, nigga, qualquer rara, nigga, every day Hasleim, mas problema, admitem-te nem na mei Nessem, vira, te sugi, mas, anyway Que continua, te luta, calma, até dia, corkey Lera, um twin, um beijo, vira essa semana E nem reclama, quem lembra na gana Sabem que, mano, um jorum, toca-me nesta drama Fazem drift, dividem tristeza, nigga, I'm a rider Gente, nes rara, nes gig Esleim, amor, ali é mais do que isso Que te preocupa-te que os fokin' enemies Podes ganar-me todos este tempo que passa acima de mim Eu te li toda hora Acredito a te balar de mal com ti de outra hora Pode com a liga, nes real, niggas que até mora Nem que vou pa trouble, party, brother Eu te li, every day Se os perguntar se a mim é real, you know, every day Eu te li, every day Eu te li, every day Fazemos que pon your people like, every day Nia love to put a dump on me, every day Second off, I'm at the side, yeah, every day, uh Porque by me ascon cedente You can just run a littleacco I'm at the side, yeah, every day I'm at the side, yeah, every day I'm at the side, yeah, every day